Fala galera, aqui é o AK. E aí? Vamos jogar? Exatamente. Vamos continuar aqui com mais uma missão de Batman Arkham Orange. Para facilitar suas viagens, decidi configurar pontos de auto-navegação em diferentes áreas da cidade. Um dos meus destinos pré-configurados deve levá-la ao Jezebel Plaza. Novo mapa de Gotham City. Selecione o ponto de queda do Batwing para deslocamento rápido até aquele local na cidade. Então esse é o Jezebel Plaza. Ahn... Opa! Então é o Batcaverna. A gente tem localização. Controle de treinamento. Mapa Gotham City. Interrogue Negociante, Boy, Shadon Park, Torre de Comunicação, Localize Máscara Negra. Pô, cara, pode eu ter que ir aqui? Pô, cara, pode eu ter que ir? Pô, cara, pode eu ter que ir até lá e descobrir posse mesmo, senhor? Entendido. Estou perto de uma agora. Porra, maneira, samba. Porra, tiro? Vou puxar o gatilho. Não tô brincando. Projéteis de fumaça confundirão meu oponente. Preciso subir e ficar longe do perigo. Ele não pode atirar no que não vê. Ah, beleza. Atacar de frente só me faria levar um tiro. E provavelmente o refém também. Mas eles não esperam o ataque por cima. Ninguém espera. Aquela coisa tá com vocês? A gente tá fazendo um serviço? Só isso? É melhor falar a verdade. Chega aí, maluco. Quem tá aí? Quem tá aí? Filho da mãe! Ah, não gostei. É filho da puta. Palavrão, caralho. O Arnebrose, filha da puta. Palavrão. Filho da puta. Porra, tosco. Porra, tem que botar palavão nessa caralha. Posso surpreender o sequestrador se eu me rastejar pela ventilação. Será que é o cara que contratou a gente? Porra, vai. Vai dormir, viado. E chame a polícia. Eles vão querer saber o que está havendo aqui. Tá, pode deixar. Ah, beleza. É só pra ser um chamado de serviço, consertar a torre, entrar e sair. Eu preciso de um emprego novo. Exatamente. Vai trabalhar no McDonald's, amizade. E agora? Porra, onde você vai? Onde essa coisa não pode me pegar? Onde essa coisa? Me pega certo. Eu mato esse cara. E aí? Pra onde que eu tenho que ir? Ah, tá aqui. Fica longe ou eu atiro. Papo sério. Papo sério, amizade. Porra, minha irmã. Papo sério. Chega aí, maluco. Eu trocaria contigo. Posso consertar a torre. Faça o que você quiser, só... Não me machuca. É, eu vou te machucar por quê, cara? Só quero que você vá para um lugar seguro. Deixa eu te interrogar. Deixa eu interrogar ele, Batman. Por favor, Batman. Deixa eu interrogar ele, velho. É, pra onde agora? Eita, caralho. E como é... Cara, me explica pra mim. Como é que é o gosto do ferro? Hum? Beleza. Fala de controle. Beleza. O nome da vítima é David Shannon. Um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. Caralho, que foda, hein? A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão. O que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Parece que o painel foi adulterado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado. Alguém queria impedir o conserto da torre. E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais. Alfred, estou enviando algumas impressões para analisar... Caralho, deixou a mão inteira na tela. Certamente, senhor. Buscando agora. E aí está. São o disserto John F. Baker. Um criminoso bastante comum. Só fez trabalhos pequenos. Só que... É curioso. O que é curioso? Baker está morto, senhor. O corpo dele foi encontrado no distrito dos diamantes cerca de uma hora atrás. Parece que alguém está tentando eliminar evidências. Rodando! Posso desativar o painel de acesso adulterado com o meu sequenciador criptográfico. Para isso preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima. Reveria a cena do crime para descobrir onde ele está. Retorno, avanços e a cena do crime. Caralho, sensacional, cara. Caralho, sensacional, espet 노ce. Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede Beleza Ih, caralho Túnel, túnel Ah tá Ah, gira lentamente para encontrar... Ah tá Opa Sou burro Olha, tem desafios Vigilante das sombras Tá, vamos continuar para a história Alfred, fale com o DPGC, avise sobre o corpo, envie os dados da minha análise também Certamente senhor, significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim Beleza Beleza Veja só, é o rei dos bandidos em pessoa Eu imaginei que era uma questão de tempo antes você aparecer Perdão pela bagunça lá embaixo Quem é você? Pense em mim como um grande mistério Um que você nunca vai solucionar É o enigma então Oh, você deve se achar muito inteligente Isso sim é inteligência Eu controlo torres por toda a cidade Com elas funcionando, o seu batuí é inútil E tudo indica que vai continuar assim Essa aqui está praticamente implorando para sair do ar E mesmo assim você está de joelhos O trocadilho foi intencional, claro Beleza, agora entendi O Máscara Negra não vai gostar disso O que você está falando O que você não gostaria de saber Um, dois, né Porque o Jim Carrey também é feito pelo Guilherme Briggs Com a interferência fora do ar, posso passar com o Batwing Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança Só não sei o que estão protegendo O Enigma deve estar por lá Vou fazer uma visita a ele Não dá pra ir? Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, eu destruí todos os retransmissores para acessar o servidor do QG do Enigma Vamos começar pelo primeiro Vejo que recuperou o controle do Pátio Ink, senhor Imagina então que seguirá para o dia de Belplano Esse é o plano Mas também tem uma pista sobre o Enigma Não pense muito, senhor Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas Se não chegar ao Jezebel Plaza antes da negociação de armas Mas não vou achar o bem ruim Beleza O que é isso? O que é isso? Vamos morrer Vamos morrer Eita O que é isso? O quadro está cheio Quem estiver disponível é o A20 agora mesmo Crime em andamento Mata todo mundo, maluco Vamos, vamos fazer a nossa parte Chega aí, galera Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olho no lance Corra, caralho Olha lá, olha lá Eu só preciso trocar de mouse Meu mouse, meu mouse para jogar FPS não vai ser bom para jogar esse jogo Porque, esses botões aqui, você não para de clicar, você está clicando ali que nem uma vadia Pacote de dados trancado Ah, aqui dentro tem um bagulho aqui, olha Ah, e outra emissora Esses retransmissores não podem estar protegendo nada de bom, melhor destruir todos os que eu encontrar Tá E o crime em andamento Beleza Ninguém vai acreditar nisso Sai daí, sai todo mundo, sai todo mundo Olha lá, garoto, cuidado com ele, hein Você não dá conta da gente O cara vai ver quem está se metendo Boa, vai caralho Olha caralho Olha caralho Nossa, que travada feia, velho O que eu fiz pra você? Nada, eu só entrei aqui e vocês fizeram me bater Tem nada aqui? Caralho Caralho, galera Ah, mas eu quero fazer um crime, cara Ah, mas eu quero fazer um crime, cara Segura aí, maluco Segura aí, maluco Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Segura aí, que você vai ficar sem uma galera ao mesmo tempo Ah, que você vai pegar Segura aí, e ele nãoeros Segura aí, maluco Segura aí, maluco Ah, segura aí, maluco Olha lá Subir de nível, é claro que eu vou resolver o crime em andamento Melhoriza os ciliares, caralho Ah, isso aqui eu já tenho desbloqueado, é isso? Tá, entendi Então é isso aqui que eu tenho que só comprar, entre aspas, né? Alcança a classificação 3 do Vigilante das Sombra e o sistema que eu vou deixar pra receber esta melhoria Ah, tá tudo bloqueado, beleza Mais duração de atordoamento do Batirang Ataque planado avançado Ótimo, vai, vai esse aí mesmo Beleza Levanta não, hein? Levanta não, hein? Levanta não, hein? Levanta não, hein? Eu não sei o que eu fiz, mas alguma coisa eu fiz Essa é uma ponte longa, tem que usar meu acelerador de a pé Matem um morcego! É... É... Só tentar a sorte, amizade Foi o que o Médico recebeu! Espero que tenham que manter a descrição esta noite, senhor. Confie em mim. Vou neutralizar esses assassinos antes que me vejam. Não é só isso. Se uma criança curiosa por ver o que está tamponizando no telhado, ela espera avistar o Papai Noel. Não, não uma grieta por ser visto em preto. Ainda um tamboril. Vamos aqui para cantar a porta. Isso vai me dar uma força. Ah, acabou com o meu combo. Caramba, ele está dentro. Olha, Horyuken! Cara, tá bom. Cadê o mapa? Eu estou indo longe pra caralho, velho. Como os transmissores, velho? Localizo máscara negra. Rastreio pinguim. Eu estou longe, velho. Eu estou longe, velho. Eu estou longe, velho, velho. Eu estou longe, velho. Eu tenho longe, velho. Não sei. Não sei. Não posso convidar a gente para tentar a recompensa. Ah, é? E você se acha capaz de pegar o morcego? Por que não me dá? Sei lá, acho que é porque ele é um monstro do ator. Você? Ah, né? É você. O morcebo não é tudo isso. Só não pegaram a... Isso é demais. Como é que é, maluco? Como é que é? Olha lá, olha os malabares, malabares. Opa! Tu acha? Isso vai ajudar. Isso vai ajudar.